Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Bíblia diz que Jesus Ele forma a cidade de Jericó E chega na cidade de Jericó Juntamente com seu discípulo E no mesmo que nós Eu concedia Jesus Em busca de rir Em busca de soluções Para a tua vida Em busca de um destino Ou de uma palavra mina Ou de um conselho Porque Jesus é onde E com as palavras Aleluia E a Bíblia diz E pelo caminho ali Se encontrar um cego Um cego do nome De parte meu Filho de meu O cego do nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exploita E a maldiçoada Do Deus E olha Aquele cego Ao topo da nossa cidade Com a casa Ele vai encontrar Com Jesus Perante o caminho E quando eu entro Nesta mensagem Eu vejo E o tempo Ele vai encontrar E eu vou deixar O tempo Para a sua vida A morte Esse tema Deixar Deus Caim para Paz E o tempo Eu vou deixar E você Com o passo Para a sua vitória Nos fin a ser Da sua vida Coloquino Você com o passo Com o passo Aqui, aquele cego, é que tira a vida Aquele cego, ao qual diz a palavra Quem buscava, a qual na vez O cego, diz até ver então O cego, diz a te contentar as coisas para virar a vida Mas pouco pego, é Deus sabidão E a vibra triste, enquanto Jesus foi candidato I can't stand over, let me stop and over Because this is my son, so I can't stand over Let's stop me here, I can't stand over I can't stand over, let me stop and over Because this is my son, so I can't stand over